Olá, olá! Aqui é a professora Moniz e está começando mais uma super aula de inglês para você. A aula de hoje está demais! Hoje nós vamos aprender quatro super dicas de prevenção contra o coronavírus em inglês. E aí? Ficou animado? Porque eu estou super! So, get ready and let's go! Para começar, você sabe como dizer prevenção contra o coronavírus em inglês? Ainda não? Então bora lá, vamos aprender juntos! Coronavirus. Prevention. Agora tudo junto! Coronavirus prevention. Que quer dizer prevenção contra o coronavírus. Agora que você já aprendeu como dizer prevenção contra o coronavírus em inglês, que tal nós aprendermos quatro super dicas de prevenção contra esse vírus em inglês? E aí? Você topa? Então bora lá! Let's go! Let's go! Wash your hands. Agora tudo junto! Wash your hands. Que quer dizer... Lave suas mãos. Lave suas mãos. Keep social distance. Agora tudo junto! Keep social distance. Que quer dizer... Mantenha o distanciamento social. Avoid touching your face. Agora tudo junto! Avoid touching your face. Que quer dizer... Evite tocar seu rosto. Wear mask. Agora tudo junto! Wear mask. Que quer dizer... Use máscara. Espero que você tenha gostado, curtido e aprendido muito na aula de hoje. Um beijo enorme e estalado. Exo, exo. Bye, bye!